Ei, lá fora tô me chamando, seu moço vai ver quem é, lá fora tô batendo, seu moço vai ver quem é, lá fora tô me gritando, seu moço vai gritar, ei, lá fora tô batendo, pode ser um amigo meu, pode ser um irmão meu, Eu lá fora tô batendo, seu moço vai vir Eu lá fora tô me chamando, eu lá fora tô me gritando Pode ser um amigo meu, pode ser um irmão meu Pode ser um amigo meu, pode ser um irmão meu Eu lá fora tô batendo, seu moço vai vir Eu lá fora tô me gritando, seu moço vai vir Eu lá fora tô me chamando, seu moço vai vir Pode ser um amigo meu, pode ser um irmão meu Eu lá fora tô batendo, seu moço vai vir Eu lá fora tô me candidato, seu moço vai vir